Tem música popular que é muito mais difícil de se tocar do que música clássica. E não é por causa do dedilhado, é por causa dos acordes mesmo. Você pega algumas músicas de Caetano, Esse papo já tá qualquer coisa, olha aqui. Você já escapa lá de Marrakech. Mexe qualquer coisa dentro doida, já qualquer coisa doida dentro doida. Não se aveste não banho de dois, deixe de manha, deixe de manha. Sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha nem a sã. Ganha um carro, ganha um sarro, ganha Espanha. Messa tamanha, messa tamanha, esse papo seu tá de manha. Berro pelo ateu, pelo desterro, olha aí. Berro pro seu berro, berro pro seu berro. Quero que você ganhe, que você me apanhe. Sou o seu bezerro, gritando mamã. Esse papo seu, não qualquer coisa, você já escapa lá de Teherã. Tá vendo? Mais difícil do que a música popular. Tudo bem. É verdade. A gente não pode subestimar os músicos populares. Tudo bem que a gente pode até facilitar essas aranhas todas. Enfim, esse papo seu tá qualquer coisa. Você já escapa lá de Marrakech. Mexe qualquer coisa dentro doida, já qualquer coisa doida dentro doida. Não, cê veste não, banho de dois, antes de manha, antes de manha. Sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha, nem essa. Sai o carro, nem essa água, vai em Espanha. Nesse tamanho, nessa tamanha, nesse papo seu tá de manha. Berro pelo ateu, pelo desterro. Berro seu berro, bebo seu erro. Quero que você veja, que você me apoie. Sou o seu pincel, o grito é do babá. Esse papo seu tá qualquer coisa que você está pra dizer. Berro. 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 Berro.